Começando com o Paranaclube, tricolor que dentro de casa não ganha nem a pau, fora de casa pelo menos traz um empate. Torcedor está reclamando aí, o Paranaclube poderia ter trazido uma vitória de Barueri. Professor, comentarista, repórter grande, Silas de Graff, chega trazendo as informações do tricolor nesse empate contra a equipe do Oeste, professor Silas. Alô, amigos ligados do Placar Transamérica, um forte abraço e estamos chegando com as informações do tricolor da Vila Capanema. Jogando nesse sábado em Barueri, o tricolor ficou apenas no empate contra a equipe do Oeste e com esse resultado deixou de se aproximar do G4, mantendo os três pontos de distância do quarto colocado CRB. Em um jogo onde o Paraná começou melhor, dominando a partida, e logo aos 21 minutos, em uma bobagem da zaga paulista, Gêneson roubou a bola, avançou pela direita e tocou para a entrada de Vitinho completar dentro da pequena área, estabelecendo 1x0 para o tricolor. O que parecia que seria apenas a abertura da porteira para o Paraná emplacar uma vitória ainda maior, ficou nisso, porque sete minutos depois foi a vez da zaga paranista mal posicionada dar chance para Roberto arrematar e no rebote de Thiago Rodrigues, Fábio completou empatando a partida. O Paraná continuou melhor ainda no primeiro tempo, mas não conseguiu o gol do desempate. Já para o segundo tempo, o Oeste veio com uma marcação mais forte e tirou o domínio do tricolor, e aí o jogo caiu muito de produção. No final, o Paraná ainda teve uma jogada ali com Guilherme Santos pela esquerda, que fez aquela arrancada em velocidade pela esquerda, e cruzou rasteiro para Rafael Furtado completar. Porém, a assistente Leila Nayara da Cruz anotou o impedimento e o resultado ficou assim, 1x1. Com isso, o tricolor somou apenas 1 ponto, indo a 35 pontos e agora fica a 3 pontos do CRB. O problema não é só os 3 pontos em relação ao CRB, que é o quarto colocado. O problema são agora os 9 pontos em relação ao terceiro colocado. Então, vai ficando apenas a briga ali da quarta vaga. E as equipes do primeiro, segundo e terceiro lugar estão se distanciando ainda mais desse bloco intermediário, onde o tricolor se encontra. O Paraná jogou com o futebol de Thiago Rodrigues, Éder Ciola, Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos. Luiz Otávio, Fernando Neto e Vitinho, depois Itaquim, Júlio Divan, depois Pimentinha, Gênison, depois Rafael Furtado e Bruno Rodrigues. Agora, o tricolor já retorna aos trabalhos nessa segunda-feira lá no Ninho da Gralha, se preparando para o clássico desse sábado contra a equipe do Curitiba na Vila Capanema. E o Paraná, mais do que nunca, precisa urgentemente ir na vitória, pois vê as equipes lá da ponta se distanciando cada vez mais e a coisa vai começar a ficar cada vez mais difícil para o tricolor. Ainda há tempo de se recuperar e a recuperação tem que começar nesse sábado na Vila Capanema contra a equipe do Curitiba. São essas as informações do tricolor. Retorno com vocês aí nos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, obrigado, professor Silas de Graff, trazendo os detalhes, falando a respeito desse empate contra a equipe do West. Um empate que fora de casa até é um bom resultado, mas pela situação atual, meio decepcionante para o torcedor, né, Edu? É, principalmente os resultados em casa. Aí reflete com a partida de fora de seus domínios. Porque se você empata e ganha em casa, aí a história é diferente. É importante até o empate fora de casa. Agora, como está a situação do Paraná, fica sendo um resultado ruim. Mas não é, de qualquer forma, um resultado importante de empate, principalmente contra o West. Porque olha que eu há tempo vinha comentando jogos do Paraná Clube, e sempre quando chegava contra o West, se enroscava na Vila ou mesmo lá em Barueri. E aconteceu agora no sábado. Mas o importante é vitórias em casa, se quer chegar a um resultado. O Paraná empatou 11 jogos. É muito. 11. São muitos empates aí dentro de um campeonato. A metade do campeonato, porque foram, quase a metade, foram 25 rodadas, né? Pois é, e você veja só, são 33 pontos disputados e ganhou apenas 11. Perdeu 22. É, ganhou 22, quer dizer, então, não, ganhou 11. É, perdeu 22. Perdeu 22 pontos. Quer dizer, então, é uma situação muito complicada essa do Paraná. Tem que vencer em casa, como disse nosso glorioso Silas. Ainda tem chance, mas só que precisa de vitórias em casa. Pois é, e o Paraná tem aí a disposição, né? O material humano foi dado para o técnico Matheus Costa. E vai se desenhando de uma coisa que eu falei aqui há mais de um mês atrás, faz tempo que eu falei isso, que iriam subir o Bragantino, o Atlético Goianiense e o Sport, e a quarta vaga é ficar ali para um bolinho de quatro, cinco clubes brigando por essa quarta vaga. Parece que isso está ficando cada vez mais claro na Série B. É, e principalmente para essa vaga aí tem o próprio Paraná chance de chegar, mas, como eu disse, em casa precisa ter os resultados positivos, como também fica complicada agora a situação dele fora do seu reduto. É verdade, né? O Paraná realmente tem aí, sabe, só três pontos, né, longe do G4, que é o CRB, que é o quarto colocado, mas já está a nove do terceiro, né? Então a situação realmente do Paraná Clube tem, a não ser que engate, né, uma série de vitórias dentro e fora de casa, porque senão brigar pelo acesso daqui a duas, três rodadas vai ficar muito difícil.